Olá, muito bom dia! E aí, tudo bem com você? Tudo bom com a sua família? Como é que tá as crianças? Tá friozinho, né gente? Ai, difícil sair da cama, né? Mas tem SBT e você pra deixar sua manhã bem quentinha. E olha, como sabemos, domingo agora é o dia dos namorados, dos apaixonados. Então nós resolvemos intitular a sexta-feira de hoje como o dia dos solteiros, né? E você aí em casa? Você tá solteiro? Você tá namorando? Você tá casado? Pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp. Manda um recadinho pra gente, ok? Hoje nós vamos bater um papo pra saber o que pensam os solteiros. Também teremos dicas de sedução pra quem está à procura da sua cara metade. E também você vai saber qual é o presente ideal pra cada signo, ó. Muita dica interessante pra você. E começa agora o SBT e você. E o programa de hoje tá show. Você tá solteiro? Tá querendo arranjar o seu namorado? Ou então você tem já o seu namorado, quer agradar a ele nesse domingão? Ou então quer sempre manter acesa a chama da paixão dentro da sua casa com o seu maridão? Então não pode perder o SBT e você. Olha, meus convidados já estão aqui comigo. O Marcos César da Costa, que é publicitário. A Kelly Silva, que é gerente de marketing. A Paula Milena, que é sexóloga e fitoterapeuta. E também a Mirna, que é coach na arte da sedução. Bom dia pra vocês, viu? Bom dia, Mirna. Bom dia, Paula. Bom dia, meus solteiros. O Marcos e a Kelly estão aqui convidados de hoje porque eles estão representando os solteiros felizes. É isso aí. A gente vai bater um papo muito bacana. E aqui nós temos as técnicas de sedução e também saber como que a gente pode se preparar pra receber alguém especial na vida da gente. Afinal de contas, tem muito solteiro hoje em dia, não é verdade? Tem sim. E assim, claro que ninguém quer ficar solteiro. Isso não é uma opção. Tipo, todo mundo quer encontrar alguém bacana, todo mundo quer encontrar o grande amor da vida. Até porque homens e mulheres hoje buscam isso. A gente tá se especializando, a gente busca um caminho profissional, mas a gente chega num momento, quando chega esse ápice, que a gente quer dividir tudo isso com alguém. Então, assim, não existe ninguém que tá solteiro e diga assim, por muito tempo, e diga, ah, eu tô completamente feliz solteiro. O que eu acho que aconteceu hoje em dia é que tanto homens e mulheres estão sabendo procurar. Antigamente você via muitas mulheres desesperadas aceitando qualquer coisa só pelo fato de não estar sozinha. E hoje você não vê mais isso. A mulher, ela tá aprendendo a escolher. Ai, ai, ai. Então, assim, antigamente ela era escolhida, né? Então, qualquer um que me escolhesse, eu topo pra não ficar sozinha. E hoje não tá mais assim. As mulheres querem escolher, elas querem saber que é alguém que realmente divida, que é alguém que realmente acrescente. E não seja mais um, né? Muito mais exigente. Os solteiros concordam com isso? Bom, eu concordo. Eu concordo. Por aí, sim. As mulheres hoje estão mais exigentes e não é qualquer coisa que agradam elas. Mas isso é bom, Marcos? Creio que sim. É bom, porque a mulher se deu mais valor, então aquela conquista, aquela coisa tá melhorando, sim. Pros dois lados. Entendi. E aí, Kelly? No meu caso, eu sempre acho que fui assim. Eu acho que, no meu caso... Você sempre foi exigente. Sempre fui exigente. Mesmo na época da adolescência, que a gente tá começando ali... Mesmo na época da adolescência. Ai, que incêndio, gente. Eu nunca fui... Eu fui aprender a ser exigente com a maturidade. É mesmo? Quando eu era adolescente, eu... Na verdade, eu gostava de escolher e de ser escolhida. Eu deixava lá. Eu era aquela adolescente bem... Era namoradeira. Eu sou baiana, né, gente? Eu sou baiana. Namoradeira. Eu sempre fui muito namoradeira. No sentido de... Não de namorar vários ao mesmo tempo. Não é isso. Mas, assim... Quando eu tava solteira, eu me permitia conhecer todo mundo. Eu tava aberto a todo mundo. Já teve época de eu estar com três, quatro, cinco pacarinhas. Se eu lá, bim, pai, eu não sabia nem nome direito. Romília, você acha que as mulheres estão sabendo ser exigente? Eu acho, sim. Eu acho que a mulher, no século XXI, ela mudou, né? Na verdade, as pessoas mudaram, né? Os homens também, eles estão mais exigentes. Quando eu vou dar um curso, uma palestra, eu sempre falo, gente, o homem do século XXI não é mais aquele homem há tempos atrás, dos nossos pais, dos nossos avós, né? E a mulher também não é. Hoje em dia, a mulher não aceita aquele homem que fica masculinizando o tempo todo, tá? Não aceita mais. Só que o homem do século XXI também não quer só uma boa dona de casa. Não é o suficiente só ser boa mãe, só ser uma empresária de sucesso. É muito mais. Então, da mesma forma que a mulher se tornou exigente, o homem também se tornou. Não tenha dúvida. E olha, a Tati foi até as ruas conferir se as pessoas já estão no clima do dia dos namorados. Porque tem muita gente que já encontrou o seu par perfeito, mas também tem muita gente, ó, que tá procurando. Veja só. E aí, Tati? Ai, o amor está no ar, gente. Olha que coisa linda. Dia dos namorados, dia do solteiro, não, não importa. Vim dar uma volta aqui no calçadão de São José do Rio Preto e vou conversar com as pessoas. Vê se o pessoal tá namorando, tá casado, o que o povo tá planejando aí pro dia dos namorados. Vamos trocar uma ideia com a galera. Sabrina, você trabalha numa loja de lingerie. Bomba dia dos namorados? Sim, vende bastante. Sex shop também a gente tem. Agora me fala uma coisa, você tem namorada casada? Sou casada. E você leva alguma coisinha pro marido? Ô, tem que levar, né? Fazer uma graça. Laísa, fala pra mim, tem namorado? Não. Tá difícil o mercado hoje? Pra namorado? Tá, difícil. Tem namorado? Tenho. Ah, muito bem. Quanto tempo já? Faz uns, não. São dois anos e meia. Dois anos e meia? Isso. Ai, que legal. E dia dos namorados já vai comemorar? Vai fazer como? Não, vamos comemorar sim, tem que comemorar. Tem que sempre lembrar quem tá com a gente, né? Quanto tempo já namorados, casados? Nós namoramos faz quatro anos e meio. E dia dos namorados agora vai ser especial mesmo, tendo quatro anos e meio de namoro? Com certeza, como se fosse o primeiro dia de encontro de namoro. Ai, que lindo, gente. Ele é todo romântico assim? Sempre, sempre. Você gosta? Gosto, com certeza. Toda mulher gosta, né? Não tem jeito. Fala pra mim, tem namorada? Não. Tá na pista pra negócio? Não tô te pedindo namoro. Não, tamo aí, né? Tamo na pista procurando alguma coisa que apareça. E quando tá solteira, assim, tá difícil pra achar? Não, hoje em dia não tá muito, não. Tá fácil pra achar? Tá, dependendo do lugar tá, sim. É meio que por opção, então, ficar assim? Sim. É. Geralmente tá sendo, viu? A crise tá difícil. Então eu ia falar pra você fazer uma propaganda sua, nem precisa. Não, não precisa. Tá bem tranquilo? Tamo tranquilo. Namora há quanto tempo? Tô namorando faz um mês agora. Um mês? Um mês, já. Primeiro dia dos namorados juntos? Primeiro dia dos namorados juntos, vai ser agora, domingo. Vai ser especial? Preparou alguma coisa? Então, ela já antecipou o presente dela, né? Agora o meu eu não posso nem falar, porque vai que ela vê isso, aí estraga o presente, mas vai ser uma surpresa legal pra ela. Como que funciona dia dos namorados? Pra você, que é casada, bem casada, é aquela coisa ainda de eterno namorado? Com certeza, sempre, sempre. Acho que quando a gente resolve se envolver com alguém morar junto, o amor não acaba assim. E você, namorando? Estou namorando oito meses, dia dos namorados, vai ser muito bom. Primeiro dia dos namorados juntos? Primeiro dia. Ansiosa? Um pouco. Já pensou no presente, no que fazer? Não, ainda não. Dúvidas. Manda um beijo, então, que já é um presente. Beijo, amor, eu te amo muito e essa data vai se repetir por muitos anos, se Deus quiser. Dizer que ela é meu porto seguro, minha vida. Jaqueline, meu amor, estou voltando pro trabalho, acabei de te encontrar, te amo, tá? Te espero no dia dos namorados. Beijo. Amor da minha vida, Flávia Rubio. Te conheço faz um mês, mas já te amo. Amor, eu te amo muito, tá? E quero continuar, se possível, o resto da minha vida com você. Paulo, um beijo, amor. Hoje eu vou levar aquela roupinha. Hoje você se prepara. Hoje tem festinha. Hoje tem festinha, amor. Você viu o recado dela pra você, né? Aproveita, aproveita. E olha, uma coisa muito interessante que a gente comentou aqui na hora do almoço, que a Kelly me disse, é o seguinte. Ela tá solteira porque ela focou no trabalho. Foi isso, Kelly? Foi. Na verdade, assim, eu quis priorizar a carreira. E eu acho que aí eu fui deixando em segundo plano. Certo. Óbvio, a gente já tava falando, ninguém é feliz sozinho. Não acho que é legal também você ficar sozinha. É legal você ter alguém também pra poder dividir. Mas nesse momento eu fiquei nesse foco. Entendi. Mas agora, né, gente? Vamos começar a mudar, né? Já passou. Bem, Marcos, tá solteiro por quê? Então, eu acho que é muito isso. Hoje as mulheres estão procurando muito primeiro, eu acho que o trabalho, focar nisso, pra depois ter um relacionamento. Então, eu acho que isso dificulta um pouco na hora de se relacionar. Mas também, Marcos, assim, não é uma pergunta, assim, mas você com certeza também tá escolhendo. Porque se fosse pra namorar qualquer uma, teria aí um bocado. Sim, sim. Mas, assim, é o que eu tô te dizendo. Achar pessoas, homens e mulheres, de qualidade é o que tá difícil. Porque as pessoas estão focadas, as pessoas estão... Os que têm qualidade estão querendo outras coisas. E aí, isso tá dando o caminho, não estão se encontrando. Mas quando se encontra, tem que... Por isso que eu tava falando aqui no intervalo. O bom é você ter um equilíbrio. É você focar no seu trabalho, mas deixar aquela lâmpadazinha acesa. Dar oportunidade pras pessoas se aproximarem. Dar oportunidade de se aproximar de alguém. Não se apagar completamente. Não falo só pra quem tá trabalhando, não. Pessoas que estão estudando muito com curso. Eu recebo muito pessoas de concurso no meu consultório. Que tá estudando tanto pra passar em concurso, que não faz nada a não ser estudar. Eu gosto, admiro pessoas que têm muito foco. Mas eu acho que quando você bota muito foco em uma coisa só... Você não tem harmonia na vida. Você não tem... Exatamente. Fica desequilibrado a coisa. Então, é bom você focar no trabalho, é bom você focar no estudo, é. Mas é bom também você focar em você. Sem dúvida. E o que você tava falando sobre como se preparar pra encontrar alguém, é exatamente isso. Às vezes as pessoas pensam assim, ah, eu vou me preparar fisicamente. Eu vou emagrecer, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou andar sempre bonita. Mas eu acho que essa preparação não é a essencial. É se preparar internamente. É ler bons livros, é limitar a sua autoestima. Lógico. É cuidar de você, da sua satisfação. Aí sim você atrai qualquer pessoa. É isso que eu quero falar daqui a pouquinho com vocês, a respeito de você jogar pro universo aquilo que você quer. A gente já continuou o assunto, só um minutinho, com licença, porque agora eu quero falar do seu sono, gente. Também tem que dormir bem, tem que acordar bem, bonita, né? E olha, de qualidade de sono, a Colchões Doctors entende muito e o melhor, eles são indústria, então eles têm preço bom pra você, aliado à qualidade. Bom dia, Marcia. Bom dia, Miran. E eu tô sabendo que a Doctors tá em festa, é isso? Isso mesmo, como sempre, a Doctors tem sempre uma novidade, né? E olha só, pra este final de semana, nós estamos com uma super promoção. Nosso gerente comercial foi lá em uma das lojas pra mostrar pra nós o que nós temos pra este final de semana. Vamos conferir? Lógico, e você não vai perder, né? Vamos lá, bom dia. Olá, bom dia, Marcia, bom dia, Miran. É isso mesmo, hoje é dia de festa aqui na Colchões Doctors. Está acontecendo em todas as lojas da rede um super feirão. Uma loja inteira com descontos incríveis. É isso mesmo, todos os itens da loja com descontos especiais. Como esse daqui, dá uma olhada. Um conjunto box mais colchão, feito de molas, por apenas 12 parcelas de R$ 79,90 no seu cartão de crédito. Mira, e sabe quem veio pra nossa festa? O nosso mascote, o Especialista Doctors. Dá um tchauzinho aí, doutor. Mas atenção, esse feirão acontece somente hoje e amanhã em todas as lojas da Rede Doctors. É com você, Mira. Isso aí, Wagner, arrebentou na oferta e também no mascote da loja. Olha, você tem que ligar agora no 3014-1999, né, Marcia? Isso daí, ligue agora, 17-3014-1999. E se você quiser comprar direto aí da sua casa, também pode. Tá friozinho, né, tem gente que não quer sair de casa. Você já viu aí a super oferta? É só você entrar, colchõesdoctors.com.br. Faça seu pedido através do site, eles entregam pra você. Ou ligue, né? É isso daí, nós estamos esperando. 3014-1999. E uma boa noite de sono pra você, porque um colchão novo é tão gostoso, né? Muito bom. Ai, que delícia. Obrigada, Linda. Bom fim de semana pra você, Marcia. Até mais. E a gente vai pra um rápido intervalo e volta já, já, com muita solteirice pra você. E é claro que eu quero mandar um beijo pra quem está participando do programa aqui no WhatsApp. Olha só. O programa está muito bom, nos ensinando cada dia mais coisas novas, que talvez a gente nem sabe. É a Jamile Serrano, de São José do Rio Preto. Um beijo. Oi, eu quero saber como agradar uma menina. Ai, que bonitinho. Como agradar uma menina. É o Giovanni de Jaci. Como que o Giovanni faz pra agradar uma menina? Eu não sei quantos anos você tem, Giovanni, mas, né? Bom, em primeiro lugar, é importante ele ser divertido. As mulheres adoram um homem bem-humorado. Gente, eu sempre falo, o bom humor, ele é importante pra todo ser humano. Principalmente pro homem que quer conquistar uma mulher, né? É verdade. Porque, às vezes, a mulher, o homem fala, ah, eu não sou bonito, eu não sou rico. Qualidade que a gente procura hoje, não são essas. Não é dinheiro, nem sempre é beleza física. Mas um homem bem-humorado, divertido, cheiroso. Talvez, Giovanni. Eu acho assim também, ó. É claro que a questão do bom humor, eu tenho duas vertentes. Por quê? Nem sempre uma pessoa, ela consegue ser bem-humorada. E se ele for forçar a natureza pra ser, ele vai deixar de ser ele. Então, eu acho assim, ó. Quem tem o lado, esse bom humor, essa coisa, potencializa. Mas quem não tem, tenta deixar a vida um pouco mais leve. É a dica. Você é feliz, né? É. E eu acho que o mais interessante na conquista é você ser você. Por isso que é importante você se conhecer. Quando você se conhece, você potencializa o que você sabe que é de bom. Por exemplo, eu nunca fui... Eu sempre fui bem gordinha na minha adolescência. A família de meu pai é toda obesa, então eu era bem gordinha. Eu usava aparelho, eu usava óculos. Eu era aquela feinha mesmo. Mas eu sempre tava com alguém. Por quê? Eu sempre fui muito engraçada, tinha muito bom humor e sempre fui muito inteligente. Então, eu potencializava isso. Olha aí. Eu usava isso a meu favor. A atrair pessoas. Entendi. Então, você tem que se conhecer e usar as suas armas, potencializar o que você tem de melhor. Não dá pra ser uma receita de bolo. Porque quando você faz uma receita de bolo, perde a naturalidade. Então, eu podia dizer aqui, ah, homens, sejam muito engraçados. E tem gente que não consegue. E vai passar mico, né? Tem gente que é carrançuda, né? Mas a questão do bom humor não é só ser engraçado. A questão do bom humor é você praticar o bom humor. Sim. Ser positivo. É você pegar um problema... Exatamente. Pegar um problema pequeno e transformar ele numa forma mais leve. Um problema grande, deixar ele leve. É você praticar esse tipo de bom humor. Entendi. Entendi. Para os meus solteiros agora. Tem gente, né? Que fala assim, ah, sou solteiro mesmo porque eu quero, porque eu não quero casar, porque eu não quero dividir minha vida com ninguém, não quero interromper minha privacidade, não quero ter filho, não quero ter família. Ok. Né? Ok. É uma escolha de vida. Cada um faz o que acha que deve e o que tem vontade. Agora, vocês que têm amigos solteiros assim, vocês acham que isso é realidade ou você acha que isso é uma máscara que no fundo, no fundo, a pessoa queria dormir de conchinha? Ah, eu acho que ninguém é feliz sozinho. Eu acho que todo mundo quer ter alguém. Eu acho que tem essa coisa da fase que você foca em alguma coisa. Eu, por exemplo, quero casar. Ah, mande cartinhas para Kelly. Eu quero casar. Mas, eu não sei, eu acho assim, sabe que no começo, que quando eu estava, tem fases que você quer ficar solteiro, eu não sei, o Marcos depois ele pode falar. Eu acho que tem, assim, tem as coisas boas de estar solteiro, tem as coisas ruins, como tem as coisas do relacionamento que também, enfim, tudo tem a parte boa e a parte ruim. Mas, assim, para mim foi uma dificuldade quando, é, ir para o cinema. Ir para o cinema sozinho era uma coisa muito difícil para mim. Eu falava, gente, essa independência eu não vou ter nunca. Porque eu achava muito chato você ter que sentar no cinema e falava assim, ai, você olhava todo mundo aqui, assim, todo mundo acompanhado. Aí, eu falava assim, eu quero falar com... Eu gosto de ficar falando com as pessoas ainda. E eu falava assim, ah, não tem ninguém para falar. E, de repente, eu começava a querer fazer amizade com a pessoa do lado. E a pessoa do lado, né, estava acompanhada, eu falava assim, não vai rolar. Então, essa independência foi difícil para mim. Mas, hoje, super natural. Você vai, abraça um pão de pipoca, fácil. Nossa, fácil. Você também, Marcos? O que é mais difícil de ser solteiro? Eu acho que é essa questão de... A questão de solteiro, o que ele estava falando, é muito assim. Você sai, você vai em uma balada, um cinema, é super legal. Mas, o problema é quando você volta para casa sozinho. Eu acho que o grande ponto é isso. É meio que uma fachada, uma máscara que você tenta pôr ali, que você está feliz, que você está... Mas, eu acho que todo mundo precisa de alguém. Então, a grande questão é essa. Você sair, se divertir, mas... É muito bom você ter alguém também. Então, é... Mande cartinhas para o Marcos também. Atenção, você que está assistindo, SBT e você. E eu falando assim, das cartinhas, sabe o que eu lembrei? Do nosso patrão, do Silvio Santos. Olha, gente, você lembra do Namoro da TV? Hoje em dia tem muita tecnologia auxiliando os solteiros, né? Tem vários aplicativos aí. Olha, mas na minha época, lá atrás, tinha um programa que fazia muito sucesso. Namoro na TV. Eu tenho certeza que muita gente vai lembrar. E olha, apresentado pelo patrão, né? O Silvio Santos. Veja só. Oi, Renato. Já viu as moças? Já vi as moças. Bate ao termômetro, Renato. Bate lá, bate lá. Aí, subiu, subiu. Aí, ótimo, Renato. Porque já teve algum interesse. Pode sentar, Renato. Pode sentar. Você tem 26 anos, não é, Mônica? Você é a mais velha das moças. É. É a minha velha. E você tem quantos anos? 26. Também 26 anos. Agora, por que escolheu ela? Deve ter uma razão. Ó, todas são simpáticas. Gostei de todas. Mas que mais, assim, mexeu, foi a Mônica. Ai, meu Deus do céu. Olha, a imagem estava tão amarelada que eu acho que é melhor eu falar que eu não lembro também, viu? É que ninguém lembrou. Só eu lembrei do Namoro na TV. Ai, que vergonha. Mas, ó, hoje em dia não tem essa não, gente. Tem um monte de programa aí também, né? Que fala de namoro, que faz, que beija, né? Faz o casalzinho beijar, tudo. E todo mundo adora. Aqui, já que a gente não tem, tem muita gente que utiliza a rede social, né? Que eu acho que é a maior pegação. Agora, o que vocês acham? Quem está procurando namoro? É a internet mesmo que auxilia mais? A internet auxilia muito, né? Facilita muito para as pessoas se encontrarem, né? Se conhecerem, né? Aquele primeiro passo. Só que também tem que tomar muito cuidado. Tem uma história super engraçada de uma amiga que conheceu pela internet, pelo aplicativo chamado Tinder, marcou um encontro e foi nesse encontro. Ai, chegou lá, ela disse que parou, olhou, olhou. Não, não é possível. E a pessoa, assim... Ah, não! E ela, não, não é possível. Ela falou que foi chegando e foi desmontando. Aí, a pessoa pegou e falou o nome dela. Oi, fulana! Ela, ah... Aí, depois, ela me ligou desesperada. Mina, eu acho que o que ele fez foi Photoshop! Ah, mas é o que mais tem, né, gente? Mas é isso que eu ia falar. O perigo desses aplicativos e da internet é porque a pessoa pode ser o que ela quiser. Exatamente. E, normalmente, as pessoas deixam a imaginação falar muito alto. Então, hoje em dia, as fotos são muito bem elaboradas. Eles escrevem coisas que o outro quer ouvir e nem sempre são verdades. Então, assim, tem gente... Eu já vi vários relacionamentos que saíram das redes sociais, da internet, desses aplicativos e que deram certos. Mas também já vi muita gente frustrada exatamente por isso. Então, eu acho que, como tudo na vida, não é bom você botar muita expectativa em nada que está começando. É deixar fluir. Marcar sempre encontros em lugares muito públicos. Sempre deixar alguém avisado. Eu acho sempre bom você ir com uma amiga. Amiga ficar em uma mesa do lado. porque isso você vai estar fazendo cuidados que tem que ter com a internet hoje. Perfeito. Mas tem que se permitir. Vocês têm aplicativo de namoro? Não. Não, né? Não, também não. Já tiveram? Não, também não. Não. Eu já tive, já usei. Mas é o que ela disse. É muito superficial as coisas lá. Então, é uma coisa que... Acontece uma aproximação. Só que é difícil você achar alguém que queira a mesma coisa que você. Então, fica meio... Mas vocês se comunicam bastante com pessoas pela internet? Vocês acham que é um dos melhores caminhos para se conhecer alguém hoje em dia? Ou é no dia a dia mesmo? É o WhatsApp, gente. É o que é... Hoje, todo namoro hoje é sintonizado. Namoro e os divórcios. Não, e os casamentos. É, tudo pelo WhatsApp. Eu vejo casamento se mantendo pelo WhatsApp. Ah, compra pão. Ah, sim. As pessoas estão se falando mais pelo WhatsApp. Eu tenho amigas que falam, olha, eu vim conhecer a voz do meu paquera no dia que a gente saiu. Porque foi o encontro todo pelo WhatsApp, por mensagem. E, hoje em dia, está assim. As pessoas não estão se falando. Estão mais se inscrevendo. É, na verdade, esses aplicativos são usados para tudo. O WhatsApp é hoje. Mas, para conquista mesmo... Eu conheço o Tinder. Me falaram do Tinder. Para conhecer, para conquistar. Realmente, para namoro, para relacionamento mesmo, é esse o aplicativo que eu ouvi falar. E, assim... Outro tem o Happen também. O Happen localiza pessoas ao seu redor. É que a gente trabalha aqui. É... Localizam pessoas ao seu redor. Ela simplesmente, vocês... Por exemplo, se eu estou aqui... Estou a trabalho em São José, do Rio Preto. Eu vou conectar e vou ver os solteiros daqui. Olha isso. Para, pelo menos, querer passar um final de semana comigo. É incrível. E aí, onde eu for, vai localizando onde eu estou e quem... Na região, né? É... Eu achei bem interessante isso. Porque, assim... Muitas vezes, alguns aplicativos... Alguns pacientes meus relataram que o Tinder... Muita gente estava levando muito para a questão sexual. Marcando só encontros sexuais. E tem gente que não é isso. É só para relacionamento. Então, eu acho bom você deixar bem claro no seu perfil ali. Ó, eu desejo um relacionamento. É um relacionamento. Porque tem gente que vai confundir. É normal. Não tenha dúvida. Ó, eu quero mandar um beijo especial aqui para Carla Torquato, de Presidente Prudente. Oi, Mira. Tudo bem? Eu não perco um dia o seu programa. Amo demais vocês. Vocês já fazem parte da minha manhã. E hoje é o meu aniversário. Então, um beijo grande para você. Parabéns. Tudo de bom. Muita saúde, tá? E obrigada pela sua companhia de sempre. Mira, estou namorando há nove meses. Eu amo ele demais. Ele é tudo para mim. Eu mudei demais e mudarei por ele de novo. Renato, eu te amo. Olá. Renato, ela te ama. Ela não mandou o nome, mas ela te ama. Mira, você está linda hoje. Muito obrigada. Emily de Catanduva. Bom dia. Aqui é o Carlos Miguel de Bilac. Eu gosto muito do seu programa. Manda um beijo para minha mãe, Elaine. Beijo, Elaine. E para o meu irmão, Luiz Fernando. Beijo, Luiz Fernando. E para o meu irmãozinho, Matheus, que completou ontem, completou um mês ontem. Nossa, um mês. Que bebezinho. Um beijinho para você, viu? Seu programa é nota 10. Muito obrigada. Agora eu quero saber, você aí de casa, você está namorando, você está casado. E aí? Você está buscando alguém? A gente já falou aqui dos prós, dos contras, né? De ser solteiro, de estar solteiro. Agora, quem realmente quer buscar alguém? Qual que é o primeiro passo? Às vezes fala, ah, então eu vou me arrumar toda e vou para a balada. E se eu não gostar de balada? Então eu vou me arrumar toda e vou no jantar. E aí? Vocês acham que tem isso? Buscar? Ou você acha que surge? Não. Eu acho que você tem que ir buscar. Você não arruma relacionamento dentro de casa. Você não arruma emprego dentro de casa. Se você ficar parada onde você está, você vai estar. Então eu acho que tem que ir buscar. A gente vive sempre buscando alguma coisa. Então a gente realmente, eu acho que as pessoas têm que sair. Procure um lugar que mais lhe agrada. É óbvio que se você não gosta de balada, você não é obrigado a estar lá. Porque aí você vai encontrar a pessoa que curte balada. Então, em todo lugar tem gente se procurando o tempo todo. Vai no jantar, vai num barzinho. Mas é importante realmente a procura. Eu só acho que tem que ter muito cuidado também. Quando buscar. Porque eu acho muito interessante. Concordo com a mina totalmente. Em casa, não dá, ninguém vai encontrar nada. Mas cuidado quando você busca e sai com esse intuito. Porque o que acontece? Você acaba, principalmente mulheres. Voltando frustrado, né? Você assusta. E outra, você assusta. Quando você conhece um cara e logo de cara, você deixa bem claro que você está ali, que você quer namorar, os homens se assustam e correm. Então assim, o bom de tudo, o que eu acho, é você sair para se divertir. E deixar que as relações sejam consequências disso. Muito bem, no próximo bloco eu quero saber se os solteiros fazem isso. Se eles saem de casa já com esse intuito. O intervalo é bem rapidinho, porque o papo está bom demais. Não saia daí. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Dia dos namorados está chegando e você está solteiro, está namorando, está casado, não importa. Você tem que estar feliz. Tem que estar feliz com você mesmo em primeiro lugar, né? Para depois a gente conseguir ser feliz com outra pessoa junto com a gente. Antes da gente continuar nosso bate-papo, eu quero conversar com o Marcelo Casagrande, lá de Aracatuba, porque ele já está trabalhando desde cedo, fazendo nosso jornal. Hoje é sexta-feira e tem jornal começando daqui a pouquinho, né Marcelo? Bom dia. Oi Mira, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Tem sim, meio dia a gente está chegando e eu chego falando sabe do que, Mira? Preço do feijão que disparou em toda a nossa região. Só para a gente ter uma ideia, Mira, sabe quanto quilo? R$12,00 gente, exatamente R$12,00 o quilo do feijão aqui na nossa região. Esse valor cobrado aí, gente, teve uma alta de 200% de janeiro a maio desse ano. Fazendo as contas aí para facilitar, né? O pacote de um quilo que era vendido antes por R$6,00 dobrou, então por isso chegou aos 12. Daqui a pouquinho eu explico o motivo da alta. Vamos falar também de infraestrutura aqui na região. Quem precisa passar por estradas rurais de Arassatuba depois dessa chuvarada, né? Tem ficado refém do barro, viu gente? E quem anda sofrendo bastante, claro, são os trabalhadores rurais e também os agricultores. As más condições aí das estradas de terra atrapalham também o tráfego e comprometem muito o escoamento dos produtos que são plantados na região e que devem ser distribuídos nos supermercados. Eu vou contar o que a prefeitura diz sobre essa situação, está parecendo um ralí, viu? E olha só, a falta de tempo também, né? O preço, muitas vezes mais camarada, também a confiança e a amizade tem feito com que muitos consumidores mudem de endereço na hora de fazer as compras. Os mercadinhos de bairro estão com tudo. Só para a gente ter uma ideia, eles representam aí quase 48% do crescimento do setor de supermercados aqui no estado de São Paulo. Então tem muita gente apostando nessas lojas menores e claro, vale de tudo para conquistar o freguês. Eu falo sobre isso e muito mais a partir do meio-dia, depois do SBT e você, Mira. Combinado, Marcelo. Tem muita gente dando aí um saco de feijão, né? De presente do dia dos namorados, né? Isso sim, é declaração de amor, viu? Um beijo, obrigada. Outro, Mira. Bom fim de semana. Para você também. E olha, gente, que legal que foi. Na última quarta-feira, eu e o meu marido, Luiz Barreto, fomos convidados para participar de um super desfile. Gente, foi especial demais, aconteceu no Shopping Iguatemi. Tem aí algumas imagens. Olha só que bacana. O tema foi namorados. Vários casais da vida real participaram desse desfile. Eu fiquei muito lisonjeada aí de ter participado, sabe por quê? Foi muito bacana a gente mostrar casais reais. A Kelly está aqui comigo, ela é gerente de marketing do Iguatemi. Ela pode falar um pouquinho. Foi sucesso, né, Kelly? Foi sucesso. Eu acho que o que mais deixou, foi emocionante, foi isso. Casais da vida real na passarela. Eu amei. Eu adorei. Eu adorei. Eu adorei que você acertou o convite junto com o Barreto. Foi incrível. Olá, olá, olá. Ah, que bonitona. Olha que gato. Beijinho e tudo mais. Olha o charme da passarela. Modelo profissional, né, gente? Modelo, quase nisso. Fala sério, é outra coisa. Uau, gostei, gostei. Foi um arraso. Ficou lindo. Ficou lindo. E o importante é os casais. As pessoas casam e não podem se esquecer do dia dos namorados, né? Afinal de contas, são eternos namorados, né? É. É o namorado do dia. Nem pra foto a gente tem que se separar. Sabia do marido? Eu li isso um dia. A hora que você vai tirar foto com alguma galera, amigos, eu sempre penso nisso. Às vezes o marido vai pra um canto, a galera fica no meio e você fica no outro canto, né? Na foto. Faz isso não. Tira sempre ali, agarradinha com ele, né? Pertinho. Não é mais gostoso, meninas? É. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. Entendo. Eu acho que pra um relacionamento duradouro tem que ter isso mesmo. Tem que ter. É o não perder a chama da paixão. É você alimentar. O namorar sempre, independente. E isso tem que ser uma responsabilidade tanto da mulher quanto do homem. Exatamente. Os homens deixam muito na mão das mulheres de ter esse cuidado, de renovar, de criar coisas novas. Mas tem que ser uma responsabilidade do casal, não só de um, né? Perfeito. E ter esse cuidado sempre, porque senão cai na rotina. Mesmo a rotina hoje em dia é o que mais acaba as relações. Mata, né? Mata, mata. São os pequenos problemas, né? A gotinha no balde, a gotinha no balde, que vai enchendo, enchendo, enchendo e acaba. Porque os grandes problemas, eles unem os casais. Então, o que realmente acaba com as relações hoje, são as pequenininhas coisas. Então, o importante é a gente estar sempre esvaziando esse balde e colocando gotinhas de águas coloridas. Ah, que lindo! E olha, pena, eu queria ficar falando aqui o dia todo, viu? Mas a gente tem só mais esse bloco com eles. Daqui a pouco a gente vai falar como presentear cada signo. Gente, muito legal. Você não pode perder. Mas pra gente finalizar esse bloco, né? Eu queria saber o seguinte. O que a gente pode fazer? Quem já tem um namorado, quem já tem uma namorada e quer sempre manter acesa a chaminha da paixão. Quer sempre se manter atraente, né? Quer se manter realmente sendo admirada pelo parceiro. Porque eu acho que isso que é o mais importante. É quando há essa admiração recíproca. Agora, e também pra quem está procurando, né? O que tem que fazer? Tem que realmente jogar pro universo? Se imaginar ao lado da sua pessoa amada? Vocês acreditam nisso? Quais são as dicas? Eu acredito. E eu acho que o primeiro passo é você trabalhar a sua autoestima. As mulheres, ah, eu tô gordinha, ninguém me quer, não me olha, meu marido não quer. Gente, isso não existe. Sensualidade vai além de um corpo bonito, vai além da idade. Você que tá em casa agora nos assistindo, mulheres acima de 58, 59 anos, ah, eu não vou mais num evento desses, desses eventos de relacionamento, porque eu tô passada da idade. Não existe isso. A sensualidade, ela nasce com você. Você só precisa colocar pra fora. Então, eu acho que o primeiro passo é você trabalhar a sua autoestima, tanto o homem quanto o mulher. E também cuidar da relação, né? Eu costumo brincar no meu relacionamento e nas palestras que eu faço, que relacionamento é que nem uma planta. Se você não molha todo dia, se você chega um dia cansado e deixa de molhar, ela tem grande risco de secar e morrer. Então, assim, é todos os dias você olhar pra sua relação e ter tempo pra ela. Eu não falo todos os dias inventar jantar, grandes coisas. É todo dia as pequenas coisas. É um beijo na boca. Hoje em dia, nas últimas pesquisas, saíram que os casais de acima de 5 anos de casados não estão beijando de beijo mesmo. Têm aqueles telinhos que são mecânicos. Então, é cuidar da relação. É beijar, é namorar, é viajar sozinho. É óbvio que é bom viajar com a família, com os filhos, mas também tem aquela viagem, você e o casal sozinho. Um momentinho, né? É elogiar. É elogiar, é cuidar. É importante, tá? Ai, amor, você tá tão linda, tão linda. A mulher tá lá lavando louça. Vai, né? Vai que Deus ajuda, né? Que melhor. Vamos profetizar? É, não pode perder, gente. Tem que... Ai, meu Deus. E olha que legal, gente. No último sábado, também aconteceu o lançamento do livro Namoro Blindado. E a nossa equipe foi lá conferir. Olha, que o seu namoro seja aí blindado como eles. Veja só. Olá, Mira e todo o pessoal do SBT e você. Estamos aqui no lançamento do nosso novo livro Namoro Blindado. Queremos dar algumas dicas para os solteiros. O dia dos namorados está aí e as pessoas solteiras ficam preocupadas. Quando que eu vou começar a namorar? Como que eu faço para arrumar uma pessoa certa? Estou cansado de errar. E quem está namorando também, às vezes, não está tão satisfeito no namoro. Ou quer saber, será que essa pessoa é para casar? Então, ela precisa ler o livro, porque o livro é um manual. Nós preparamos o livro pensando em você, que é solteiro, de qualquer idade. Mas para você prevenir os problemas que nós resolvemos, muitas vezes, depois de casados. As pessoas casam e depois querem resolver problemas que elas tinham que resolver lá atrás do namoro, né, Renata? Mas elas não sabiam que era um problema. Então, é possível você, primeiro, escolher certo, escolher bem a pessoa. Segundo, quando você está com uma pessoa, você tem que saber identificar as diferenças, os potenciais problemas, como resolver esses problemas antes de trocar as alianças de casamento. Então, o livro vem trazendo essa proposta, bem prático, bem divertido, bem inteligente. Foi um resultado de dois anos de pesquisas. Mais de 4 mil solteiros foram entrevistados e o produto está aí. Namoro blindado, que vai ser o manual para você, para antes, durante e depois de namorar. É, e não só isso, né, Renata? A pessoa vai também se preparar, porque muitas pessoas não estão preparadas para um relacionamento. Por isso que depois, elas descobrem que aquela pessoa não era a pessoa que ela queria, ela não estava pensando bem durante o namoro, casou e agora? O que ela faz? Então, você precisa se preparar, não é saindo de um relacionamento, entrando em outro, que você vai conseguir fazer essa parte da sua vida, que é a vida amorosa, feliz. Você precisa saber se você está curada dos traumas, dos complexos. Você precisa se curar, você precisa se resolver dentro de você. Você precisa estar bem com você, para você estar bem com uma outra pessoa. Um beijo para você, Miri, e todos que estão nos assistindo e feliz dia dos namorados. Tchau, tchau. Um beijo grande para vocês dois, muito obrigada e parabéns, viu? Parabéns porque a gente vê no olho de vocês dois aí, tudo que está no livro. Isso que é muito bacana, né? Porque ajuda muita gente. E olha, quero mandar um beijo especial para a Tamires. Sabe de onde ela é? Ela é de Minas Gerais. Ela está assistindo a gente de Uberaba. Ô, Miri, a minha TV a cabo pega aqui o seu programa e eu te amo demais. Você é muito espontânea. Um beijo para você, viu, Tamires? Bem longe, né? E aí conectadinha no SBT e você. Obrigada, viu? Por você estar sempre junto com a gente. Oi, aqui é a Daniela de Presidente Prudente. Há cinco anos saí de um relacionamento conturbado e jurei nunca mais arrumar ninguém. Por enquanto, é como meu destino. Na outra semana conheci o amor da minha vida. Fomos morar juntos, temos um filho e graças a Deus estou muito feliz com ele. Apesar de sermos muito novos, hoje eu tenho 20 e ele 24. Mas, enfim, estou casada e muito bem casada. Edivaldo César, é você o homem da vida dela. Eu te amo, você é o amor da minha vida e eu adoro o seu programa. Um beijo para vocês e para a sua família toda, para os seus bebês também, viu? Parabéns. E, gente, infelizmente estamos acabando. Vamos dar uma consideradinha final de quem está em casa procurando o amor da sua vida. E aí, o que deve fazer, o que vocês aconselham. E também eu quero saber a opinião dos solteiríssimos. Eu acho que a minha grande opinião que eu posso estar dando para casa é não desistir. É não se desanimar. Cuidar de você, como a gente falou no programa. Cuidar da sua autoestima. E deixar que a pessoa te contre também. Andar leve por aí que você vai encontrar com certeza. E quero aproveitar o espaço para agradecer a vocês que me convidaram. E também para convidar vocês amanhã no evento que tanto eu e quanto a mina vamos fazer aqui. Que é um evento para casais, homens e mulheres. Os solteiros também estão convidados. Onde a gente vai dar dicas de sensualidade e de sexualidade. Certo. E tanto para casais que já namoram há muito tempo, como também para os solteiros. Estão todos convidados. E vai ser um prazer receber vocês amanhã lá. Muito bem. Mirna estará lá também arrasando, como sempre. Mirna estará também arrasando, dando dicas maravilhosas, de conquista, dicas de sedução, de dança sensual. Olha lá, o telefone já está na tela. Eu e a Milena, eu gostaria de agradecer a todos aqui. A gente gostaria de convidar todos, como a minha amiga disse. E eu gostaria de agradecer muito ao Sex Shop Rio Preto que nos trouxe. Eu sou de Brasília e a minha é de Salvador. E a minha dica é permitam-se. Permitam-se amar. Permitam-se desejar. Permitam-se amar. Amar a si próprio. E vai, ó. Que é a vida de vocês. Com certeza, com certeza. Kelly, Marcos, muito obrigada por vocês terem vindo. Adorei, adorei a tua presença aqui. Adorei você, Marcos. E olha, vocês são inteligentes, bonitos, interessantes, bem sucedidos. Ó, daqui a pouquinho. Daqui a pouco a gente vai encontrar, viu, Marcos? Isso aí. Ah, e aí? É isso aí. Ficar animados? Ficar animados? Ah, eu fiquei. Muita dica legal. Então, a gente está no caminho certo. Isso aí. Posso perguntar ao vivo que você tem uma frase pronta aí? Ou era brincadeira? Ele tem. Não, a minha frase que eu digo é assim. Todo mundo fala sozinho e você está solteiro. Então, fala, gente, solteiro não quer dizer sozinho. Então, a gente sempre procura alguém. É isso que eu tenho para falar. Sozinho nunca. É isso aí. Eu agradeço os meus convidados. Mas o programa não acabou, não, viu? Daqui a pouquinho tem muito mais. A gente vai falar sobre os signos. Como você presentear o seu namorado ou a pessoa que você ama, seu maridão, de acordo com o signo. Vai acertar no presente. A gente já volta. E olha, eu tenho um beijo especial da Mira para o Adriano Aucco. Ele é meu amigo no Facebook aí. Pediu um beijo. Está dado um beijo para você, Adriano. Obrigada pelo seu carinho, viu? E agora eu já estou com a minha convidada aqui. A gente já está dando risada de montão. A Cláudia Grise. Ela é taróloga e numeróloga. E mais o que, Cláudia? Sou terapeuta holística. Olha aí, terapeuta holística. E aí ela vai falar para a gente sobre os presentes, gente. Sobre os signos, sobre as combinações para você acertar no dia dos namorados. Porque tem gente que já cansou, né? Já cansou, não sabe mais o que dá, né? De presente para o marido. Dá a meia, dá a cueca, dá o suéter, dá o relógio. E aí, né? Chega uma hora que acaba. Não, o pior é que tem aquela situação assim, né? O cara chega com uma coisa para casa, né? É. Uma centrífuga, um liquidificador. Minha falecida mãe falava assim, a casa agradece. Cadê o meu presente? É, muito bem. Então, coisa para casa, gente. Não dê homens. Não dê. Não dê presente tipo liquidificador, batedeira, que ela vai enfiar ela na tua cabeça. Para isso não precisa nem saber do signo, né? Não, não precisa. Isso aí é independente, porque a casa agradece. Ela quer saber de um presente para ela, entendeu? Muito bem, vamos começar por onde aí? Por Ares, que são o signo dos ativos, dos timidos, aventureiros também, né? É interessante para a Ariana você dar shorts, bermuda, camiseta, moletom, relógios à prova d'água. Ai, que legal. Tudo que é de aventura. Patins, tudo, tudo. Qualquer coisa. Roupas e artigos esportivos bons, tá? Não compra porcaria que não vai dar certo. Mochila e assim, de preferência, de cores vivas. Tá. Porque eles são alegres, né? Os arianos. É, eles são, né? Eles não pensam muito duas vezes, não. Não, eles são fogo. É. Já vai. Taurinos. Os taurinos já são um pouco mais calmos, mais acomodados, mas extremamente exigentes, viu? Ai, ai, ai. Não se enganem. Então, taurino, tudo que você for dar para um taurino tem que ser de extremo bom gosto. De qualidade extrema. Senão também não dê, nem perca o seu tempo. Certo. Então, doces, bombons, porque o taurino, ele gosta como ele gosta. Ah, é? É, de comida, de ir num bom restaurante. Pode dar, assim, um chocolate importado. Super, super. Tá, vai agradar. Vai, muito. É, chocolate, jantar num bom restaurante. Eu disse, bom restaurante. Estudou, né? Leva num de quilo que você vai ver onde vai parar o prato. O touro. Toalhas corpudas, perfumes, sabonetes, cremes, loções importados. O touro gosta de... Ele gosta de conforto. Conforto, coisa boa. Coisa boa, quem não, né? Ah, então acho que eu sou um pouco taurina. Meu ascendente tá em touro, graças a Deus. Ai, que legal. Touro adora os tons verdes, tá? Os geminianos... Meu marido, hein? Vamos ver, então, que eu vou dar pro meu marido. Nossa, eu vou no mais caro, viu, querido? Vai não, vai. Tô cegado. Vai no fim da lista aí. Eles gostam de coisas variadas, versáteis, né? É. Então, assim, artigos de papelaria, todos. Ah, é? Furador, grampeador. Porque eles são muito de mexer, de escrever, de ter ideia. Teu marido faz o quê? Ele é diretor. Nossa, ele deve acordar no meio da noite pra ter ideia. Isso mesmo, isso mesmo. E assim vai. Bloquinhos, essas coisas interessantes. É, bicho, adora. Bom, bom saber. Entendeu? Agendas eletrônicas, celular de última geração, notebook, netbook. Entendeu? Fácil, hein? Tá fácil. É, eu acho. Dá um... Porque a tecnologia é tão fácil, né? Um iPhone, última geração. Boa você. Baratinho. Tomara que ele não esteja vendo. Baratinho. Uns seis mil reais. É, eu compro. Isso. Compre uns dois, pra ter um de reserva. Eu acho. Vai que ele não gosta da cor. Vai, né? Ah, meu Deus. É bem capaz. A assinatura de revistas informativas. Olha, que legal. Alguma coisa que seja relacionada à internet. É, aproveita. Um livro, talvez, também? Um livro interessante ou não? Só se for sobre a vida, por exemplo, de alguém, já custou, de algum explorador. Muito bem. Isso aí. Entendeu? Algum explorador. Exatamente o que ele falou. Eu acabei de saber o que eu vou dar pra ele de presente. Pode ser o livro do Muhammad Ali. Porque ele acabou de falecer. O livro da vida dele é maravilhoso. O livro lá. Vou dar o livro do rei Henrique VIII. Ah, tá. Legal também. É isso, ó. Não escutou, né? Ainda bem. Não, faz quando você não viu, hein? Não, não. Melhor, bem mais barato. Os cancerianos que são o meu signo, gente. Meu signo é o melhor do Zodíaco. O que você vai ganhar? Eu? Nada. Nada. Nada? Nada. Tá na lista desencalhada. Encalhei, filha. Ah, mas você viu? Depois do programa de hoje. Não, mas esses solteiros aí não me convenceram, não. Ah, não, gente. Ser solteiro é muito bom. O controle remoto é teu. É. Você vai assistir o filme que você quer. Você desliga a TV na hora, você bem entende. Adoro. O banheiro sempre tá liberado. Ah, não. Não, não. É muito. Ah, então é beleza. É muito. Então você vai lá e você se compra um presente. A hora que você quiser. Sempre. Amor próprio é essencial. Não é? Lógico. O que você gostaria de ganhar? Me conformando. Não, não. Eu vou concordar com tudo que você fala. Isso é medo? É que eu chantageiei, vocês não estão sabendo. É, me pagou antes de começar o programa. Canceriano. O canceriano, ele é muito ligado à família. Então, álbum de fotografia, porta-retratos, câmera, filmadoras, árvore genealógica da família canceriano, baba nisso. É, cadeira de balanço. Imagina eu numa cadeira de balanço. Estória, tudo desnegócio de balanço. Pra mim não pode a cadeira. É. Então, mijoteria, escolar de pérolas, né? Tudo ligado a pérolas. Caixinhas de vários tamanhos, bem feitos. Mas, tudo com extremo bom gosto e delicado. Certo. Canceriano, ele tem esse lado muito delicado. Olha que legal. Aparelho de jantar. Se você der... Porcelana. Uma porcelana, assim, um vaso que foi da tua avó pra sua namorada de câncer, ela vai tratar como se fosse diamante bruto. Que lindo. Que isso vai valer. Uma foto de vocês dois juntos, emolduradas. É bom que eu... Ninguém vai poder nem chegar perto. Vai ser um presente que vai ser valorizado, né? Muito, muito, muito. Ai, agora é eu, pai. Vamos pra virgem? Não. Leão. Tô vendo aí que eu sou a próxima. Leoninos. Gente, o Leonino, ele adora festejar. Aham. Leonino é o cara, né? Leonino... Uhum. Ele... Ele não gosta de nada padrão. Isso mesmo. Nenhum presente padrão. Então, pode não dar presente também. Não, 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 não. Para com isso. Pra Leonino, joias. Ouro, né? Muito ouro. Porque o ouro é... O sol é que rege leão. E o ouro é relacionado ao sol. Dourado. Dourado. Não, ouro. Dourado, mas tem que ser ouro. Tá, mas a cor, será que é a cor dourada também? Também. Luminária, abajur, roupões e toalhas de banho com monograma. Hum. 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 É... Baralho, todos os tipos de jogos. Legal. Entendeu? Peças assinadas. Camisas de linho. Uma noite no hotel de luxo. Tipo seis estrelas. Legal. Adoraria. Lá no... Lá em... Abu Dhabi. Aí. Fica a dica, Barretão. E Barretão. Tá perdido. Ó o prejuízo que eu vou te dar. Livros raros sobre algum assunto do seu interesse. Um bom champanhe. Boa. De uma boa safra. Então, o Leonino, ele adora festa. Então, isso tudo. Se tiver um jantar de luz de velas, vai melhorar ainda. Perfeito. Muito mais. Mas, esse jantar, gente, vai ter que ter um champanhe do bom. Uma boa culinária. Uhum. Porque o Leonino adora comemorar. O Leonino comemora tudo, gente. Tudo. Muito bem. Virgem, agora. Virginianos, perfeccionistas, críticos e seletivos. Virginianos é muito... Certinho. Tá. Dicionários, computadores, livros e dicas de quebra galho, sapateiras, gaveteiros, estantes. Artigos de higiene pessoal, sabonetes, cremes, escovinha, esfoliantes. O Virginianos é muito ligado nisso. Legal. Binóculos ou lentes de aumento e bichos de estimação. Bacana. Librianos. Atenção. Os Librianos já são mais sociáveis e um pouco mais sofisticados. Então, objetos de arte, assinatura de revista de arte e decoração. Livro de arte ou design, de modo geral. Produtos de beleza, jantar e restaurante sofisticadíssimos. Todo mundo gosta, hein? Não? Todo mundo, não. Tem alguns que... O Leão, muito. O Touro e o Libra. Tá bom. Canetas, tinteiro ou uma bonblã básica. Básica. Com remoto, claro, do lado. Isso. Seria bom, né? Escorpião. Escorpião. São os passionais, os sensuais, os mais profundos. Calientes. É. Arte erótica em livros, estátuas, gravuras. Eles gostam. Artículos de sex shop. É. Escorpião. Maquiagem. Maquiagem, principalmente para os olhos e lábios, mas tons mais escuros. Lingerie, mapa astral ou consulta de tarô, numerologia. Tarô, numerologia é comigo, viu, gente? Não é em benefício próprio, é que realmente eles gostam. Talismã, objetos com significado místico. Romances policiais e black jeans. O escorpiano, ele gosta muito de black jeans. Legal. Sagitário. Sagitário. Namorado de Sagitário, hein? Presta atenção. Os aventureiros destemidos e extrovertidos. livros, uma viagem, guias de viagem se possível, toda a coleção da Michelin, livros de aventura, um bom romance de capa e espada tipo a lá Alexandre Dumas, livros de um modo geral. Jantar em um restaurante típico ou de outro país. Mais curioso. É, ele é mais curioso. Assinatura da National Geographic, máquinas fotográficas e filmadoras. Bons presentes também. Bons. Capricórnio. Meu filhão. Ah, é? É. Nossa, é sério? Sério. São sérios, maduros, os responsáveis e há uma brincadeira que fala que eles são os velhos, né? É, ele é mais velho que eu. Eles são bem quadrados. Limar. Eles nascem com 40 anos. É verdade. Capricorniano. É bem isso. Materiais de escritório tipo arquivos, escrivanias, tá? Macejadores, pasta de documentos, ternos ou taiers, camisas, gravatas, assinaturas de jornais, despertadores, cartão de visita. Um par de alianças seria encantador. Olha aí, Capricórnio. Capricorniano, é que o Capricorniano, ele não brinca, ele é muito... Muito sério. Sério, né? Aquário. Aquário. São os independentes, os livres, os autênticos. Então, assim, né? Tudo que é moderno. Notebook, câmera digital, assinatura de revista de informática, videogame, jogos de computador, Game Boys, ficção científica, livros, DVD. Roupas indianas, modelo hippie ou década de 70. Botas, tênis. Ah, é... Um salto de paraquedas, aquariano vai adorar. E pra finalizar, que daqui a pouquinho a gente tem que fechar, tem mais símbolo e tem mais um peixe. Peixes, atenção, namorados de peixes. Os imaginativos. CDs de diversos tipos, principalmente som pra relaxar. Instrumentos musicais, porque os piscianos têm um dom muito grande pra música, tá? Instrumento musical ou aula de canto. Câmera fotográfica, filmadora, livros de poesia ou de histórias fantásticas. Legal também. É, jantar à luz de velas, uma carta de amor, livros de gravura ou desenho, fotografia em quadrinhos, história em quadrinhos, filmes sobre cinema, telescópio, móveis, sino dos ventos, perfumes suaves, aromatizadores e livros de horóscopo do Aixing e do Tarot. Muito bem. Tá vendo, gente? Quanta dica de presente interessante, diferente, né? Que você vai gostar. Se você perdeu o seu signo, eu vou colocar depois lá na página do nosso Facebook pra você ir lá e procurar o signo do seu amor e presentear. Cláudia, você desculpa que programa ao vivo é essa correria, mas eu adorei te conhecer. Muito obrigada por você ter vindo. Tá aí o telefone da Cláudia pra você ligar pra ela e fazer uma numerologia bem bacana aí, ou então o Tarot, que ela arrasar. Você vai vir mais vezes, viu? Você sabe disso, né? É um maior prazer. Então tá bom. E você em casa, fique com Deus, um ótimo final de semana, aproveita o dia dos namorados, enche ele de beijinhos, que é o melhor presente que pode se dar. Fica com Deus e segunda-feira tem mais. Tchau, tchau.